Se eu precisar pedir um favor pra vocês aqui, eu pediria pra ele. Se for pedir... O gordo, né? Tem a explicação. Se for pedir pra você, vai ter que ser de um jeito diferente. Se for pedir pra ele, vai ter que ser de um jeito diferente. Por conta do padrão de funcionamento de cada um. Então, a gente entra realmente pra resolver problemas e conflitos que as pessoas têm. Ou com elas, ou com as outras. Justamente por causa desse desencaixe. Tá. Certo? Me explica porque você pediria pro Betinho. É que ninguém tá vendo o corpo do Betinho. Pra vocês verem porque ele vai pedir favor pro Betinho. Pronto. Você fez a brincadeira do gordo, mas falando dos cinco traços, os que ele tem mais é o traço de caráter oral. Então, ele é um sujeito que tende a se importar mais com as pessoas. Então, se eu pedir um favor pra ele, ele vai tentar entender por que eu preciso daquele favor. E o outro que ele tem alto é o traço de caráter masoquista, que não tem nada a ver com o distúrbio ou patologia. Que é o traço que se forma no momento do desfraude. Então, também é um traço muito sentimental, só que é uma pessoa forte. Não é uma pessoa veloz, ágil, mas é uma pessoa forte e consistente. Então, quando eu peço pra ele, ele vai se importar comigo. E se for difícil, ele é forte. Quando eu peço pra você, você vai saber o que é que eu ganho com isso. E se for difícil, vai falar procura o outro. E se for difícil, vai falar procura o outro.